Fazendo Serão, pessoal. E aí? Estamos já de olho aqui no palco principal para o maior São João do Mundo de 29 de maio a 30 de junho. Vamos chegar por aqui. Tem um avião lá em cima. Valeu, safadão. Vamos embora. Bora pro rolê aleatório. Mais um. Acho que... Não sei se vai ter outro depois desse. Só mais outro pra gente mostrar o Parque do Povo já montado, devidamente montado. Faltando pouca coisa. Fizemos uns 5 vídeos aí pra trás, você pode observar. Essa aqui é a rua Sebastião Donato. E... Hoje é dia 18. Faltando aí 11 dias pra começar. Tem muita coisa pra fazer aqui ainda no Parque do Povo. Mas... Mas do último vídeo pra cá, muita coisa já evoluiu. Já muita... Já avançou muita coisa aqui. Eu diria que... Do último vídeo que eu fiz era 50... 50% do parque. Agora tá 80, né? Por aí. 79,5%. Mas então é isso aí. Pra o pessoal que tá... Ansioso pra ver aí o... Parque do Povo montado. A gente tá mostrando pra turma... Do canal. E aí... Essa rua aqui, acho que vai... Acho não. Então... Quem... Quem... Quem tiver... Quem tiver nessa rua durante o São João, vai poder ter a... Vai poder ver o palco. Tá? E aqui... Essa aqui é a da varanda. Da varanda. Tem vários camarotes aqui do pessoal. Que... Com a mudança do palco do... De um lado pro outro. Favoreceu todo esse processo. Aqui tá a pirâmide já. Com toda a sua... Ornamentação. Equipes trabalhando aí... Diuturnamente. Noite também. E eu tô doido pra achar dinheiro que eu nunca mais achei. Depois que inventaram esse pixel, eu olho pro chão e não acho mais nada. A única vez que eu... A última vez que eu achei foi 50 centavos. E eu era um cara que achava muito dinheiro, viu? Achei já de 100... 150... 50... 25... Todo jeito. A vez que eu... A vez que eu achei... 150 reais... Aí... O universo me castigou. Eu peguei os 150 reais e depois eu bati o carro, quebrei o farol. Foi 250. Sai no prejuízo. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. E... Agora a gente vai pra parte... A parte superior... Pra ver... Como é que tá ficando tudo aqui. Eu acho o seguinte que... Eu acho que com essa desapropriação... A desapropriação... E com... Não vai fazer muita diferença, assim... A questão de público... Porque tinha os camarotes que ser... Alocados, né? Eu acho que ocupou muito espaço também, né? Não vai ter aquele... O público daqui de baixo vai ser parecido com o público... Público que era lá em cima. Agora, quem vai fazer essa contagem aí vai ser o Corpo de Bombeiros... Acho que lá em cima dá magia. Talvez. É porque... Arte, produções e eventos, né? Pessoal, a prefeitura não é quem organiza mais. É essa empresa. E o que é que a empresa quer? Lucro, né, meu amigo? Cabra quer vender os camarotes, meu amigo. O que é que eles vão... Como é que vão pagar os cabras? Os caras. Aí... Tu acha que ele vai fazer esse negócio todinho pra botar um monte de gente de graça? Não, vai ter o povo de graça, mas vai ter que ganhar o dele, né? Então, pronto. É isso aí. Tem que abrir o jogo. Olha aí, trabalhamos. Trabalhar aí. Pessoal trabalhando aqui. Obrigado aí. O cara tá dirigindo... Olhando o celular. O cara tá dirigindo a máquina, olhando o celular, velho. Deixa eu passar a olhar aqui. É uma... Um moto de entulho aqui, mas vai ser tudo montado. Isso é tudo material pra ser montado aí. Não, é a estrutura de ferro aí, de... Material pra ser ainda... Ah, são as arquibancadas que tem aqui na... Pra... Pros eventos de... Quadrilha Junina. Tem arquibancadas de um lado e de outro. Isso aqui só as arquibancadas... Arquibancadas móveis. Lembra que ano passado a gente veio... Aí ficou aqui o cara... E aí pode entrar não, lembra? Não foi? Lembra não? Tava? Ou não? Cuidado aí. Cuidado aí. Essa parte aqui era... Era... Delegacia de Polícia Civil que foi... Já tava abandonado e o pessoal... Oi? O pessoal... Demoliu isso aí. Se não for estacionamento meu amigo. Se qualquer coisa que vai ser aqui vai dar muito... Vai dar muito dinheiro aqui. Não tem como ser outra coisa porque não dá tempo mais de... Deve ser estacionamento aqui. Vai ser estacionamento de lascar. Ou então vai dar pra ser um monte de comércio aí dentro. Sei lá. Comércio informal. Esse ano teremos também na programação religiosa... A cantora gospel muito famosa... Isadora Pompeu. Isadora Pompeu. Que é sempre uma atração diferente na... Geralmente nas segundas-feiras. Tem a... Cristão, tem os cantores católicos e tem os evangélicos. E é sempre um dia diferente. Um público bem mais tranquilo. E vamos encerrando este vídeo. Agradecendo a você que tá com a gente. Sim, tem essa parte aqui também né. Essa parte aqui. Essa parte cenográfica que... Corresponde a muita coisa assim. Tem as... Não é cenográfica em si. Tem os restaurantes. E tem muita coisa. Tem a parte da imprensa que fica por aqui também. Tem... Réplica da igreja. Tem muita coisa aqui. Nessa parte que era lá. No outro setor que virou aqui agora. E é isso pessoal. Mais um vídeo do Parque do Povo. Faltando 11 dias pra... O maior São João do Mundo. Prometo que vou fazer outro. Tá? Outro último. Antes do início do evento. E depois a gente faz alguns... Durante os 30 dias do maior São João do Mundo. Um abraço a todos e valeu.